Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente traz informações importantíssimas. Você lembra do caso do Dom Philips? Pois é, ele chegou ao desfecho final e Bolsonaro tinha sido acusado de ser o responsável pela morte de Dom Philips. Mas as investigações foram concluídas e eu vou te mostrar o que realmente aconteceu aqui. Eu vou falar com vocês também sobre um dos pontos mais importantes da política brasileira hoje. Eleição para o Senado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Isso e muito mais coisas aqui no nosso canal. Só para você se situar, hoje é dia 24 de janeiro, tá? Esse é o nosso terceiro vídeo do dia, o vídeo das 4 horas da tarde. E a gente vai tentar ser o mais rápido e o mais sucinto aqui. Combinado? Bom, deixa eu só lembrar o caso do Dom Philips, para você já entrar na matéria aqui e entender. Dom Philips é um jornalista que veio ao Brasil e fazia reportagem sobre o garimpo lá na Amazônia. Ele e o seu guia foram assassinados e os corpos foram encontrados depois. O que eu vou fazer aqui com você? Uma análise sobre o Tribunal da Mídia. Como assim Tribunal da Mídia? Olha só como isso aqui foi encarado na época. Olha o que o UOL falou. Essa aqui é a matéria da época, tá? Bolsonaro é responsabilizado por desaparecimento de Dom Philips e Bruno Pereira. destaca a imprensa francesa. O UOL repostou o que a imprensa francesa postou. Bolsonaro é o culpado. E o que eu quero que você analise aqui? Que a mídia mundial tem um alinhamento e um verdadeiro tribunal. Ele acusa, ele julga, ele sentencia e ele dá publicidade a isso a qualquer momento. Aí a revista Fórum, Bolsonaro, é responsabilizado pelas mortes de Dom Philips e Bruno Pereira nas redes. Mas aí tem uma, até um tanto quanto mais perturbadora. O portal dos jornalistas diz o seguinte. Governo Bolsonaro tem responsabilidade no assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira. Diz Eliane Brum. Então, a Eliane Brum é uma premiada jornalista, tá? Só que ontem a resposta saiu. A Polícia Federal concluiu que traficantes da Colômbia foram os mandantes de assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips. Você está vendo reverberar na mídia da forma que reverberou a época que acusavam Bolsonaro e o seu governo pelo assassinato do Dom Philips? Você está vendo mais de um mês de mídia maçante detonando? Ou talvez ali uma ou outra matéria simples sobre o tema? Pois é, é assim que o poder da mídia tem sobre as pessoas, sobre a opinião pública, sobre como eles definem quem é bom ou quem é mal. Vocês conseguem entender? E é por isso que você, meu caro ouvinte, eu peço a você, comece a estudar um pouco mais o que você vê na mídia. E o tri, a situação, quando você vê uma matéria como essa que diz que Bolsonaro é o responsável, ou que o Lula é responsável, se averigüe e ore, tem um inquérito, foi apurado, teve um devido processo legal, a polícia concluiu o inquérito, então talvez seja só mais uma mentira falaciosa da mídia. Mesmo contra Lula ou mesmo contra Bolsonaro, você tem que ser a balança de precisão que vai filtrar o que é certo e o que é errado. Não deixe que a mídia analise para você o que é certo ou errado. Você é quem tem que ser responsável por filtrar e pesquisar cada matéria, e seguindo canais sérios como o nosso aqui, que tem coragem de dizer a realidade para vocês, sem estar buscando só a visibilidade que a mídia busca e sem a ideologia partidária que a mídia tem. Vamos lá. Bora para o próximo tema, que para o vídeo não ficar longo. Vamos lá. Partidos com ministérios no governo Lula representam 51% da Câmara dos Deputados. Vem cá. Você tem que entender que durante a gestão Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, existiam 22 ministérios. Agora Lula já entrou subindo para 37 ministérios. Ou seja, um aumento significativo. Isso aqui não é à toa. Mas quem vai pagar é você e eu. Por quê? Porque cada um desses ministérios não foram colocados ao bem, a bem do Brasil, do povo brasileiro e das necessidades do povo. Até porque você está vendo as decisões que os ministérios estão tomando. Cada uma é desastrosa do que a outra. Mas a grande questão aqui é o loteamento desses ministérios em troca de votos. Então, presta atenção. Agora, o governo Lula vai enfrentar a maior dificuldade que qualquer governo do Brasil já enfrentou. Ele tem a maior oposição de todos os tempos ao seu governo no Congresso Nacional. Quem escolheu isso? O povo brasileiro que votou assim. E o que Lula fez? Aumentou os ministérios. E hoje, se os partidos votarem em troca dos ministérios, Lula consegue 51% dos votos. Então, as ações ordinárias, ações simples, os projetos de lei simples, Lula consegue aprovar com base na pressão dos ministérios. Ou seja, eu tenho 51% dos ministérios. Se o seu partido não votar comigo, eu te tiro dos ministérios. Está dando para você entender como funciona a regra do jogo? Então, assim, essa é a arma que Lula tem, que são os ministérios, para fazer aqui uma espécie de compra de votos a favor das pautas, que são interesses do governo Lula. Cabe agora o cidadão que votou naquele parlamentar, para que ele, independentemente de partido, vote como o cidadão cobra. Afinal, vamos lembrar de uma coisa. Parlamentar, político, não é celebridade. É funcionário do povo. E cabe a você, eleitor, cobrar da melhor forma possível. Então, se você não concorda com aquele tipo de voto, fiscalize. Você tem quatro anos para fiscalizar. E se você não gostar do que você viu, você não renova o contrato dele daqui a quatro anos. É simples assim. E aqui, a gente vai para outro ponto importantíssimo. A disputa para a presidência do Senado. É o que a gente chama de terceiro turno das eleições. Por quê? Porque o presidente do Senado é quem tem poder para colocar os impeachments do STF em andamento. A gente já começa o ano com dois pedidos. Um grupo de advogados já fez o pedido de um impeachment de Alexandre de Moraes por violações ao Estado Democrático de Direito. Um outro empresário também fez outro pedido, também com base no mesmo argumento. Violações ao Estado Democrático de Direito. Pois é. Mas quem vai tocar isso para frente, ou não, é o Rodrigo Pacheco. Aí você pode me perguntar, mas, Sandro, se o Pacheco tocar esse processo e o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF realmente for retirado, Lula vai nomear outro. E não dá na mesma? Não. Porque a partir do momento que há uma ruptura e eles colocam um ministro na parede, eles ficam com medo de ser o próximo da fila. Afinal, ninguém quer perder o cargo. Ninguém quer perder a sua situação ali. Então, seria uma barreira para frear algumas ações que são questionáveis do STF. Eu até vou recomendar a vocês, não sou muito de fazer isso, mas assistam um trecho do Cortes do Flow. O Flow Podcast é um programa que tem aqui no YouTube, muito interessante, onde o Igor fala sobre essa situação do Alexandre de Moraes e do Monarque. Acha interessante demais. Então, seria um contrapeso. A disputa para a presidência do Senado inclui negociações de vagas nas comissões. Eu quis fazer um paralelo para você entender. Você viu que, presta atenção, que os ministérios são moedas de troca de Lula para conseguir a votação dos deputados. Pois bem, no Senado, as comissões são as moedas de troca para conseguir a presidência do Senado. Hoje, nós temos o Rodrigo Pacheco e o Rogério Marinho disputando as vagas para presidente do Senado. Também tem outros nomes, mas esses são os dois nomes de maior peso. São os dois nomes de maior peso. E aqui, a troca é promessa de cargo nas comissões. Você está vendo que trocam-se as calças, mas o bumbum continua o mesmo? Essa é a realidade, tá? Então, aquele que prometer mais vai conseguir. Tem um movimento, tá? Cabeçado até pelo Gustavo Gaia, que é para pressionar o pessoal a votar contra Pacheco, para que não continue mais o mesmo votar no Pacheco. É alinhar com Lula, segundo ele. Então, ele contraria isso aí. Só que aqui, na briga, alguns partidos já estão declarando apoio total. Por exemplo, o PDT confirmou que todos os senadores vão dar apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco. Vão dar apoio à reeleição do Rodrigo Pacheco para o Senado. Então, isso aí é importante a análise de como vai ficar o Senado daqui para frente. Muita gente não dá atenção para isso, tá? Mas vocês vão ver que isso aqui é de uma importância extrema. Para quem quer entender um pouco mais de política, saber o quanto o poder do presidente do Senado e do presidente da Câmara são importantes. Você não sabe, talvez. Mas esses dois aqui têm poder para neutralizar o STF e o Lula, tá? E o presidente. O Pacheco neutraliza o STF, o Lira neutraliza o Lula. Vocês entenderam que isso aqui é um sistema... A gente chama no direito de check and balance, freios e contrapesos. É um sistema coordenado. Mas para esse sistema estar coordenado, você tem que mexer na balança. Entendeu? E aqui, essa mobilização para que Pacheco não seja reeleito e seja reeleito o Rogério Marinho. Tá bom? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário que ficou até o final do vídeo. Isso é importante para mim, tá? É muito importante o seu feedback para a gente poder estar colocando aqui... Sabe? Os temas que realmente são relevantes para você entender um pouco mais sobre política. Tá ok? Então, eu te agradeço desde já. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. A gente volta às 7 horas da noite para trazer mais conteúdo para você. A gente volta às 8 horas da noite para trazer mais conteúdo para você. A gente volta às 8 horas da noite para trazer mais conteúdo para você. E aí E aí